Salve pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma levada aqui do nosso curso de levadas brasileiras. E hoje eu vou trazer mais uma levada do Baden Powell pra vocês. Essa é uma levada muito bacana também, porque ele imita um atabaque, tá? E sem muitas delongas aqui, eu já quero mostrar pra vocês como é que faz pra vocês já terem essa autonomia rítmica também aí na mão de vocês, ok? Como que é essa levada, João? É dessa forma, ó. O Baden Powell fazia muito isso daqui, ó. Fazia muito isso, ok? E o grande segredo dessa levada e da levada do Baden de forma geral é vocês unirem essa levada que vocês vão aprender hoje a levada da aula anterior que a gente aprendeu. Então vamos aprender essa levada aqui agora. Então vai ficar da seguinte forma, ó. A gente vai separar da seguinte forma. Tá Tá Ki Ti Então vai ficar, ó. Tá Dedos M e A O Ki Vai ficar o dedo 1 e o Ti vai ficar no polegar. Então, ó. Vou fazer mais lento pra vocês poderem perceber. Tá Tá Ti Tá Ki Ti Tá Ki Ti Tá Ki Ti Tá Amém. É muito a cara do Baden Powell fazer isso no violão, né? E isso lembra também, gente, o Baden, pra quem não conhece, pra quem não sabe da história, o Baden, ele faleceu, né? Quando ele faleceu, ele se converteu à religião evangélica. Mas o Baden, ele compôs uma obra chamada Os Afro-Sambas. E aí o Baden frequentava muitos terreiros, assim, em busca de entender os toques dos atabaques pra reproduzir isso no violão. Ele frequentava muitos terreiros com Vinícius de Moraes. E esse toque, ele lembra muito um toque de Xangô, também, que era tocado nos atabaques, nos terreiros, tá? Então, assim, um bom ritmista, ele tá muito atento à percussão. Por exemplo, a percussão que eu mostrei pra vocês na aula passada, a rítmica, ela se assemelha muito à rítmica de um tamborim, que se assemelha muito também à rítmica de um cavaquinho. Essa se assemelha mais a uma rítmica de atabaque, de toque de atabaque, tá? E o grande legal dessa levada é você fazer as duas juntas, ó. E o grande legal dessa levada é você fazer as duas juntas. Então, quando você pratica as duas juntas aos conhecimentos, o teu violão, ele fica muito mais rico. E essa que é a intenção da gente conseguir fazer aqui no nosso curso de levadas, tá? Então, essa levada, que é... Ela funciona muito bem junto com aquela outra levada que a gente aprendeu, que é o... Bom, pessoal... Essa fusão vai fazer com que você consiga dar muito mais ar também à sua interpretação, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Pratiquem bastante, toquem bastante lento pra vocês conseguirem se labar, pra mente entender antes das mãos, que vai ficar muito mais fácil na hora de você tocar ritmicamente todas essas levadas no violão, ok? Um abraço e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!